Boas pessoal do youtube, eu estou muito animado para este vídeo, porque eu acabei de descobrir que tenho uma tia famosa, vocês vão estar aqui a ver neste vídeo, eu já adicionei o contacto e já vou-vos a mostrar a página dela, ela tem 69 mil seguidores e conta com mais de a cerca, a cerca, a cerca, onde estava a cerca, a cerca de, ela tem uma alva muito famosa, a sério, eu só não tenho, ah 21 milhões e tal de visualizações pessoal, uma tia que tem 21 milhões de visualizações no canal dela, é verdade esse senhor, como é que eu descobri, ah, são os meus prêmios mais pequenos, são angulados, inclusive ela também é angular e vamos descobrir isso agora, confirmar isso agora, vamos lá, está ligado, está ligado, está ligado, está ligado, ok, para atender, já que eu soube, acho que soube o contacto errado, como vocês estão aqui a ver, esta é realmente a minha tia, ok, supostamente a minha tia, e pronto, é muito famosa, 69 mil com 21 milhões de visualizações, o vídeo dele recentemente, deixa ver, está aqui, está aqui, foi ao vivo, em Maputo, em 3000 e tal, mas aqui já passe, não sei, ela tem um vídeo com milhões de visualizações, acho que é um dos álbuns, com milhões de visualizações, é, está aqui, tem aqui, time de sonho, 1 milhão e 700 mil visualizações, Perla diz a ela, 1 milhão e 900 mil visualizações, Perla, ninguém, 3 milhões e tal de visualizações, estes são os vídeos mais famosos dela, muito famosos, não sei, nunca, nunca tive uma tia tão famosa, na minha vida, não é, e tenho sorte, tenho muita sorte, a sério, tenho muita sorte, e eu vou adicionar o contacto dela com ela, que eu quero, quero aprofundar, não é, quero ver, vocês já vão ver aqui ao vivo, ou aqui no vídeo, ok, estou muito animado, estou muito ansioso, também, o que eu quero, estou muito ansioso, eu vou acertei a pé, o telefone, estou a ser mais, é, devo, é, perla, 4, 4, quero saber, 9, 9, . . . É tão bom, pois, então... Um touch por ele... Um touch por ele... Ai... Partia... Te atendo... Tá isso... Pronto, depois eu vou daqui a pouco...